Música Lua Abreu na beira, exterminar Lua Abreu, exterminar, exterminar Mais um filho tolo, achando que poderia me desafiar, e já morreu tão cedo Será? Nami? Esta era apenas minha fantasia Essa não Esse tempo todo, você era ó Como dito na profecia No dia da neve cinza, ele será revelado, isso mesmo Eu sou o Chris Brown Evacuar, não se aproximem do luar Voltem, Daleks Me protejam Droga Não se preocupe, eles não vão longe Por favor, não me mate Eu não vou te matar Eu preciso de você pra conseguir o antídoto da minha mãe Ah, e? Uma pena Sua compaixão será sua ruína Mas isso é Uma bomba Você jamais sairá daqui com vida Essa não Mesta A bomba está em mim Maldito Lua Abreu Estugue foi derrotado, mas ainda não acabou Preciso conseguir o antídoto pra salvar minha mãe Um Pois não, em que posso ajudar? Eu queria vender isso aqui, é um braço de um Dalek Bem bacana Eu vou chamar aqui um amigo meu Ele é um especialista em Daleks Beleza Peguei no chão Nesse caso, vale 20 mil reais Só que eu não tenho tudo isso comigo agora Te dou 10 mil e uma Fanta Laranja Beleza? Perfeito, mano Luan entregou a Fanta pra sua mãe Que se curou da doença E se candidatou à presidência do Brasil Seu maior projeto de sucesso foi o programa Minha Fanta Minha Vida Que garante que todo brasileiro tenha uma garrafa de Fanta Laranja em casa Luan abriu um açougue E tem um fiel cliente que sempre vai lá comprar Nangtis Aí Luan, me viu Nangtis, né? Sim Toma mano Enquanto isso, perto dali Estugue está caído no chão com o cu esturado e gritando por quê? Vai uma mão aí Quem é você? Você não me conhece Mas em breve todos do país saberão meu nome E qual é o seu nome? E por que você quer me ajudar? Nós Vinícius temos que permanecer unidos, não é? Por enquanto me chame só de Tanuri E qual é o seu nome? 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 E qual é o nome? E qual é o nome? Obrigado.